Primeiramente Deus, primeiramente Deus, ponha Deus em tudo, primeiramente Deus. Quando acordar, agradeça a Deus, ponha Deus em tudo, primeiramente Deus. Primeiramente Deus, primeiramente Deus, ponha Deus em tudo, primeiramente Deus. Quando for dormir, agradeça a Deus, ponha Deus em tudo, primeiramente Deus. Primeiramente Deus, primeiramente Deus, ponha Deus em tudo, primeiramente Deus.